Em Unamar, localidade que fica em Tamoios, distrito de Cabo Frio, a polícia militar apreendeu 2.200 cápsulas de cocaína. A droga, gente, estava escondida em um carro que trafegava na rodovia Amaral Peixoto. A polícia conseguiu chegar até o veículo após receber denúncia anônima. Nayara Marvila Aragão, de 25 anos, e Carlos Alife Cabral Costa, de 20 anos, foram presos. Segundo o depoimento dos dois, a droga tinha origem do Complexo do Alemão, na capital do Rio. A dupla vai responder por tráfico de drogas. Obrigado.